Senhor Presidente, demais parlamentares, deputados, senadores, o artigo 53 da Constituição Federal rege que nós, deputados e senadores, somos invioláveis, civil e penalmente, por nossos votos, opiniões. Mas até onde vai essa imunidade parlamentar? O que é a quebra de decoro parlamentar? Hoje mesmo ouvi aqui o deputado milionário do PSOL atacando o PSL, os associando a laranjas. Inúmeros parlamentares do PT, do PSOL, usam a tribuna para chamar o governo de milicianos. Tenho aqui alguns tweets, por exemplo, a deputada Margarida Salomão do PT, dizendo que um governo de milicianos e de corruptos. A deputada Glaise Hoffman, dizendo que quem tem ligação com milícia e crime organizado é Bolsonaro. Zeca Dirceu, o laranjal do PSL só aumenta. A deputada Talíria Petroni, dizendo que as relações de Bolsonaro com as milícias e grupo de extermínio são cada vez mais evidentes. E aí eu gostaria de saber, isso é quebra de decoro parlamentar? Porque todas essas afirmações, elas estão sendo feitas através de reportagens e de investigações que ainda estão em andamento. E recentemente, um deputado do PT atacando o PSL, chamando de laranjal, eu fiz uma retorção imediata, que o Código Penal prevê que não há punibilidade para isso, falando que o PT era um partido de traficantes, baseado também em notícias e também em investigações em andamento. E fui denunciado no Conselho de Ética. Da mesma forma que eles nos atacam, ataquei fazendo uma resposta imediata, uma retorção imediata, a suas afirmações difamatórias e caluniosas. E agora vocês veem, no final de semana, sai uma notícia, a Polícia Civil de São Paulo solicitou à Justiça a quebra do sigilo do advogado Geraldo Luiz Mascarenhas Prado. Vocês conhecem muito bem, quem já está aqui há muito tempo na política, na casa, conhece esse senhor que é ligado ao PT e que recebeu recursos do PCC para defender essa facção criminosa, derrubando uma portaria do ministro Moro que impede que, em presídios federais, criminosos tenham acesso a visitas íntimas, porque a gente sabe o que acontece nessas visitas íntimas. E eles demonstraram terem, sim, ligações com o PCC, como eu havia falado naquele dia na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Mais reportagens do final de semana, mensagem encontrada em celular de líder da facção criminosa menciona pagamento de R$ 1,5 milhão para Geraldo Luiz Mascarenhas Prado entrar com a ação no STF. Pois bem, eu lhes pergunto, da mesma forma que eles, baseados em matérias e investigações que falam a respeito de questões de milícia, que nada tem a ver com o governo, nada tem a ver com o presidente Jair Bolsonaro, mas querem fazer essa associação, usando da sua imunidade parlamentar, da mesma forma que utilizam também a sua imunidade parlamentar para atacar o PSL, colocando todos no mesmo bolo, falando que há laranjas, que é o partido da laranja. Qual é o problema, então? Eu usar as notícias e as investigações para falar que o PT, o Partido dos Trabalhadores, é, sim, um partido dos traficantes, pois tem ligação com o PCC. As demonstrações estão aqui nas investigações. E acabando as investigações, se não houver nenhuma culpa nisso, eles vão poder provar que estavam errados. Assim como nós. Mas não vou aturar deputados do PT e a sigla querendo censurar, querendo calar aqueles que se opõem às suas ideias ideológicas, às suas posições políticas. Porque eles não podem usar a tribuna também para atacar o governo com ilações. Não podem atacar o PSL, da mesma forma que nós não poderíamos. Mas farei, sim, sempre retorções imediatas a todo tipo de ataque viva para eles. O deputado vai à tribuna e quer ligar o Partido dos Trabalhadores ao PCC. Um fake news enorme. Ele que esteve outro dia no Fantástico como caloteiro. Se a discussão for feita dessa forma, vai ficar realmente muito ruim as discussões que a gente possa fazer nesse procedimento. Então, alguns deputados são colocados de uma forma ou de outra. Então, eu queria pedir à vossa excelência que tivesse respeito, ao invés de fazer denúncias, sejam denúncias sem nenhuma ligação que se possa ter em relação à ligação entre partidos trabalhadores e PCC. O Ministério Público de São Paulo investiga o pagamento milionário da maior organização criminosa do país para advogados do Partido dos Trabalhadores e para uma ONG do Rio de Janeiro. Mensagens encontradas no celular de um integrante da quadrilha, preso em agosto, revelam que o dinheiro foi usado para tentar derrubar as restrições a visitas nos presídios federais. Os advogados entraram com ações no Supremo Tribunal Federal e na Organização dos Estados Americanos, a OEA. Fake News é algo que nós já estamos acostumados. Tem até uma CPI de Fake News funcionando dentro aqui da Câmara Federal. É o caso de ver esses que gostam de espalhar Fake News no procedimento que é feito. Então, eu pediria a vossa excelência que fosse retirar essas referências sem provas do Partido dos Trabalhadores. Deputado, eu não é o deputado que apareceu no Fantástico, foi o outro. Vossa excelência deve ter se confundido. Não, não, senhor presidente, senhor presidente, olha só, eu gostaria de responder, porque eu acredito que o deputado fez isso de propósito. O deputado que apareceu no Fantástico tem o dobro do meu tamanho e é de outro partido. Ele está querendo aparecer, obviamente. Enquanto a questão de se está falando que são Fake News, isso está em andamento, em investigações. Apareceu também no Fantástico, na Record, assim como todas as questões que eles trazem aqui, atacando o governo e o PSL. E nós vamos sempre fazer retorção imediata. Obrigado.